O que dizia o pai dos pobres na campanha? E pobre vai voltar a comer! A realidade é que o preço do tomate disparou 40% e do arroz 18%. 125 milhões de brasileiros vivem hoje com insegurança alimentar. O Brasil tem mais de 20 milhões de pessoas que não tem o que comer todos os dias. Vai voltar a andar de avião! Pedágios e passagens aéreas ficam mais caras no Brasil, subindo incríveis 23%. ICMS da gasolina vai subir e o diesel terá alta. E quem vai pagar a conta mais uma vez é você, consumidor. Vai voltar a trabalhar! Mais de 730 mil empresas já fecharam no país em 2023. Eletrolux anuncia demissão de mais de 3 mil funcionários. Demissão maciça em três fábricas da GM por crise nas vendas. Dados do IBGE indicam que o Brasil registra taxa de desemprego de 7,7% no trimestre até setembro. Descrevendo a justiça brasileira. O ministro Zanin, ex-advogado Lula, é indicado pelo presidente. Será relator de uma ação contra o PT. A advogada do PT será nada mais nada menos do que a esposa do próprio Zanin. Acabou o amor? Folha de São Paulo acusa Lula de sabotar o país. Cacique Raul Mique subiu a rampa do palácio na posse do presidente e acusa Lula de não cumprir o que prometeu. Mais um que caiu na lábia do cara pálida. E agora não adianta nem fazer bem-sinho. O PT dilmou. No dia nacional do livro, fez postagem com o erro feio de português. Lula falou que não foi ele. E isso a gente acredita, porque ele não sabe escrever. Lula sanciona projeto de lei que autoriza um piso menor de gastos federais com saúde em 2023. Amazônia e Cerrado registram em junho o maior número de queimadas em 16 anos. Quase um terço dos projetos considerados urgentes em 2023 estão engavetados. Roubos e furtos de caminhões crescem 22,5% no Brasil em 2023. Itaipu usa um milhão de reais da conta de luz para fazer política para o PT. E para o povo? A conta de luz mais cara. Irritadinho e dando piti, Haddad abandona a entrevista e não responde ao ser questionado sobre déficit fiscal. Após parceria com o Nelipe Feto, as ações da dona da Chocolate Biz despencam o valor de mercado. Estrangeiros retiram 3,17 bilhões de reais da Bolsa de Valores do Brasil somente em outubro. Dona da Magazine Luiza, que fez o L, está vendo a sua empresa despencar mais de 15%, registrando a maior queda no imboveso da semana. Lembrando que a dona do Magazine Luiza foi processada pelo seu querido presidente. Aumento do feminicídio é de 83% de casos em 2023 comparado a 2022. As mulheres israelenses são livres, as palestinas não. Qual lado as feministas defendem? O Hamas. Israel tem uma das maiores paradas LGBTs do mundo. Na Palestina não tem. Qual lado a comunidade LGBT defende? O Hamas. Um tanto quanto contraditório, não é mesmo? MST doou para a faixa de Gaza 2 toneladas de alimentos. Alimentos foram enviados em avião da Força Aérea Brasileira. Agora, as notícias boas. Já perceberam que problemas antigos não estão mais acontecendo? Ou pelo menos a mídia não está divulgando? As florestas não queimam mais. Índio parou de ser massacrado. Garimpo não existe mais. Ninguém mais morre de doencinhas. E os probleminhas que surgem somem rapidinho. Depois que descobrem os culpados. Tipo o caso dos médicos do Rio de Janeiro. Depois que descobriram quem os matou. E agora uma pergunta para você. Você que é lulista, bolsonarista ou nenhum dos dois? Você precisa aplicar todo o seu dinheiro em um banco. E só existe dois. E você tem que escolher um deles. Um banco é o do Bolsonaro. Administrado por Paulo Guedes, Tarcísio, Tereza Cristina e Roberto Campos. O outro é o banco do Lula. Administrado por Haddad, Zé de Seu, Boulos e Dilma. Qual desses dois bancos você escolheria para investir todo o seu dinheiro? E não perca a sexta do Globo Repórter. O brilhante Arthur. Arthur é um jovem de 23 anos e já tem a sua própria empresa. A Omnia 360. É um fenômeno. Tem contratos com o Ministério da Saúde de 8,5 milhões de reais. E agora negocia com a Caixa Econômica Federal. Arthur é um sucesso. Ah, e o Arthur também é filho do Arthur Lira, o presidente da Câmara. E na tela quente, um sucesso do cinema que era para fazer todo mundo rir. Mas virou um terror. Tá chovendo picanha. Boa noite. Boa noite. Você assistiu o deboche do Fasueli. No oferecimento de Cegna GPS Agrícola. A precisão que você precisa.